Salve galera, Marquinhos aqui, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos, hoje o vídeo será sobre a Fischl, não erre na sua Fischl, vou contar todos os segredinhos dessa personagem que é maravilhosa, tem muito dano, muito dano, tudo bem que o dano dela de certa forma é single target, mas é um dano muito grande, inclusive nesse boss mecânico que está no Abismo 12, se você tem a Fischl buildada pode utilizar ela porque ela dá muito dano nele, ok? Bom, então falando um pouquinho sobre a build da Fischl, nós temos duas vertentes de artefatos, build do Pombo Elétrico que nós vamos utilizar Trovão Furioso com Gladiador ou Reminiscência Nostálgica e a build Fio em Curto que é Mililit Firme, a segunda build você perde aproximadamente um terço do seu dano, mas você compensa isso bufando o ataque em porcentagem da galera, já que o Mililit Firme ele dá 20% de ataque para todos da PT, A primeira build, a build do Pombo Elétrico, ela é o máximo de dano da Fischl, é a build pra você que gosta de ver o Oz batendo muito, ok? Bom, de atributos e sub-atributos, nós temos Ampulheta, ataque em porcentagem, Calice e dano eletro e na Tiara, taxa ou dano crítico, já os sub-atributos nós podemos colocar taxa, dano crítico e também ataque em porcentagem, é um atributo muito interessante pra ela Upskill, 199, é a minha recomendação pra vocês, existem alguns jogadores que não gostam de eu parar a ultimate da Fischl por falar que ela não dá dano, mas ela dá dano sim, entretanto, a galera usa meio que a ult da Fischl defensivamente, se você usar a ult e for pra cima do monstro vai dar dano, tá? Então, também é uma habilidade bem interessante, então 199 é a minha recomendação de Upskill. Já as armas, nós temos algumas opções ali, duas, cinco estrelas, pra ser sincero, pra Fischl ou qualquer arma que detache dano crítico acaba servindo, porque ajuda ela a equilibrar a build, e as outras armas, elas também entram com uma forma bem interessante, como por exemplo, o Caçador do Beco, tem uma passiva bem legal, pra mim, das armas, quatro estrelas é a melhor arma pra ela, é o Caçador do Beco. Depois nós temos o último acorde, temos a diamante, não é diamante, meu Deus do céu, esmeralda, arco esmeralda, que é o arco do passe de batalha, e ali eu coloquei o protótipo, mas qualquer arma de ataque em porcentagem serve pra Fischl, tá bom? Porque quanto mais ataque ela tem, mais dano o Oz dá, beleza? Então essa é a build da Fischl, como vocês já sabem, todos os guias estão lá no meu Instagram, então acessem aí, eu vou deixar o link aí no comentário fixado, tá bom? Então acessa lá, é de graça, não tô querendo vender curso nem nada, tá tudo lá na faixa pra vocês. Bom, mostrando um pouquinho aqui da Fischl pra vocês, eu vou falar sobre as passivas e as constelações da Fischl, porque é boneco quatro estrelas e super vale a pena falar sobre as constelações. Então essa primeira passiva aqui, eu acho ela meio meme, porque você vai precisar dar um ataque carregado com a Fischl, e ninguém dá ataque carregado com a Fischl. A gameplay da Fischl sub-DPS é bem simples, você entra em campo, coloca o Oz e sai de campo, é isso que você tem que fazer. Acabou o Oz, volta pra Fischl, ulta, o Oz vai voltar em campo, e aí você troca pro personagem, que é o DPS mesmo. Então isso aqui não vale muito a pena, né? Mas de toda forma, é uma passiva, então você não tem escolha, ela vem com esse kit, tá? A segunda passiva é uma passiva que quando desencadeia uma reação elemental e o Oz está em campo, ele vai dar um daninho ali e também não vai fazer lá aquelas diferenças todas, tá? Então essas são as duas passivas da Fischl. Constelações. Primeira constelação é interessante, o Oz fica atacando simultaneamente, né? Você vai atacar e o Oz vai lá dar uns ataques dele lá, ok? E a segunda constelação vai dar um pouquinho de dano na ultimate dela e aumenta a área do Oz, né? Olha aqui, ó, quando as asas da Vigilância Noturna são usadas, asas da Vigilância Noturna, se eu não me engano, é o E dela. Então, desculpem, eu falei que era ult, né? Então quando você utiliza o E dela, vai causar 200% de dano adicional e a área do Oz vai aumentar em 50%, a área de ação dele, né? A distância que ele ataca os inimigos. A terceira constelação vai aumentar o nível de habilidade, bem como a quinta constelação. A quarta constelação vai dar um daninho aqui bacaninha, 222 de ataque, isso aqui sim é na ultimate, e a Fischl recupera uma parte da vida dela. Então, tá com pouca vida, a outra com a Fischl vaza dali, você consegue sair com muita facilidade dos monstros e ainda recupera um pouco de vida, tá bom? Além do dano. E a última constelação dela é a Cerejinha do Bolo. Eu super aconselho vocês, caso haja essa possibilidade, pegar essa última constelação, porque ela é muito quebrada, tá? Então, essa constelação o Oz ataca junto contigo e aumenta o tempo do Oz em campo em 2 segundos. Então, atacar junto contigo é muito quebrado. Vamos supor que você ataca uma eula lá, esbagaçando o bicho. Dá pau, 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 dali, 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 dali. O Oz tá lá atacando junto com você, pei, 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 pei. Vira uma metralhadora de dano. É isso aqui que faz com que a Fischl se torne um boneco desequilibrado. É muito dano que ela dá. Porque o Oz, ele vai dar o dano da cuspida dele normal, do raio dele, mas todos os ataques que você der no alvo, o Oz vai atacar junto. Então, é muito dano. Vocês vão ver que quando eu for mostrar na gameplay pra vocês, vai tá saindo um dano de 9, 10k, 9, 10k, 9, 10k no abismo. E vai ter um outro dano menor, que é de cada porrada que eu dou no bicho. É o Oz também que está dando esse dano. Beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como está a minha Fischl. 2.284 de ataque, 62% de taxa, 193 de dano. A minha sugestão pra vocês de atributos é, no mínimo, 50% de taxa. Sub-DPS, Chiquinho, Shanling, Fischl, Rosária, é no mínimo 50% de taxa. Menos que isso, seu boneco vira uma carroça, tá bom? Já DPS, os requisitos são maiores, mas sub-DPS, 50% de taxa, 120, 130 de dano crítico já tá bem ok. Por quê? Aqui eu estou utilizando uma arma de taxa crítica, então eu estou com uma coroa de dano crítico. Só que se eu colocar, por exemplo, um último acorde, já ferrou minha build. Tá entendendo? Vai ficar com pouca taxa, não vai critar. E se não crita, não adianta você ter dano crítico, né? Você não vai utilizar. Vamos ver aqui quanto que a Fischl vai dar de dano no abismo. Eu vou testar no piso 11. O piso 11 é um piso que tem bônus apenas de ataque básico, né? Olha aqui, aumenta o dano de ataque normal. Então, não vai influenciar no teste. Eu vou colocar a Fischl aqui. Ah, Marquinhos, por que você não testa lá no boss mecânico? Porque ele tem aquela passiva nojenta, que deixa ele super tanque, e aí eu tenho que fazer o teste um milhão de vezes pra ver o dano real da parada. Então, não vale muito a pena, não, tá? Então, eu vou aqui nesses boss mais fracos. Mas só pra constar, o dano que a Fischl dá quando aqueles monstros não estão com o máximo de def do piso 12, é exatamente o mesmo daqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui efeito de cura pra não influenciar no teste o dano, e vamos ver quanto que a Fischl vai dar de dano. Olha, sem Bennett, coloquei o corvo. Ó, posso dar ataque básico. Ó, 8k ali na porrada do Oz. Olha, ó. E tá vendo que tá saindo um outro dano ali de 1k e 400? Isso é de cada ataque básico que eu dou. Por isso que a galera fala, nossa, a Fischl com o Tartaglia é muito forte. Por quê? O Tartaglia, ele bate muito rápido. E o Oz, ele vai seguir o ritmo de ataques do Tartaglia. Então, por isso que se torna uma parada tão forte. Vou utilizar agora com o Benetão. Então, o Tei, ó. Coloquei o Oz e vamos embora, ó. Então, subiu pra 1,5 ali. E o ataque básico eu tô tirando aproximadamente, quanto? 8 e 600. Quando o Oz dá aquela cuspida normal. E 1.500, 1.600. Quando ele dá aquela outra cuspida. Que é de acordo com a quantidade de ataques básicos que eu dou. Tá bom? Então, isso aqui é o que a Fischl dá de dano. Obviamente que daria pra fazer o clickbait aqui com vocês. Né? Usar a sucrose. Fazer um monte de gambiarra aqui pro boneco bater mais. Mas, a ideia é mostrar o boneco assim, ó. Ele vai funcionar dessa forma. A maioria de vocês vai conseguir uma Fischl batendo mais ou menos isso aqui. Bom, eu vou colocar uma arma Free-to-Play aqui pra vocês verem quanto de dano aproximadamente a Fischl vai dar. Eu vou testar o protótipo e também o último acorde. São armas Free-to-Play. O último acorde você consegue lá no ferreiro. Lembrando que aqui eu vou ter que equilibrar os atributos. Não tem como ficar com uma Fischl desse jeito. Ela não vai acreditar tanto. Então, toda vez que vocês mudam os artefatos, é necessário ajustar aqui. Eu posso fazer um teste, de certa forma, só trocando a arma. Mas saibam que trocou a arma, a arma não é de taxa nem dano crítico. Você vai precisar equilibrar isso aqui. Tá bom? Inclusive, vamos testar ela assim, que é uma mudança direta só da arma. Pra nós vermos qual vai ser a diferença de dano. Tá bom? Vai acreditar menos, obviamente. Padrão, né? É porque eu tirei a taxa do boneco, troquei a arma. Mas vai dar pra fazer um teste bem interessante aqui pra vocês. Então, vamos lá. Entramos aqui. Vamos ver aqui quanto que ela vai bater. Eu julgo aqui que ela vai bater uns... Ó, vou pegar cura de novo. Ela vai bater uns 6, 7k. Vamos lá testar. Ó, então sem nada. 18k, já diminuiu ali bastante. Ó, eu preciso reposicionar o osso. Ó, 7k e 300, tá? E no ataque, cada ataque básico da Rosária aqui, o osso tá atacando junto. Quando o Krita tá tirando mil e pouquinho. Vamos testar agora com a ultimate do Bennett, tá? Então, o take com o Bennett. Vou reposicionar aqui. E vamos lá, ó. Então, aumentou pra 10k e quase 2k em cada ataque básico que a Rosária dá, porque o osso está atacando junto. Ok? Então, é basicamente esse o dano que a Fishing vai dar com o último acorde. Não, é o último acorde ou o protótipo? Deixa eu dar uma olhada aqui pra vocês. Eu utilizei o protótipo, tá? Agora vamos utilizar o último acorde, que é uma outra opção de arco free to play. Porque você consegue, né? Conforme você vai dando tiro aí nos banners, você uma hora vai pegar um arco desse. Então, vamos aqui no piso 11 de novo. Deixa eu colocar a Fischl aqui. Então, a compra que nós estávamos utilizando era Rosária, Rosária, Fischl, Sucrose e quem mais que nós estamos... Ah, o Bennett. Inclusive, já já eu posso até mostrar pra vocês o dano da Fischl numa composição de eletricamente carregado com o Chiquinho, tá? Eu já vou mostrar pra vocês, ó. Então, eu vim aqui, aquele mesmo padrão, dano sozinho da Fischl. Ó, 7900. Com o último acorde. E o osso tá batendo quanto? Deixa eu reposicionar o corvo aqui. 1400, tá? Esse foi o dano da Fischl com o último acorde. E agora com a ult do Bennett. Ó, pra quem falou que a ult da Fischl não dá dano, ó. Dá dano sim, senhor, tá? Só que é um dano bem mais ou menos, né? Ó lá. Dentro da ult do Bennett, 2,200 e 12k e cacetada. Olha lá, 12k e cacetada. Acho que é 12k e 250 no hit normal do Oss. E o que ele ataca junto estava dando 2200. Então, o último acorde desempenhou melhor do que o protótipo, tá? Pessoal, então esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ela é uma personagem muito forte. Antes de sair do vídeo, deixa eu fazer um teste da Fischl de eletricamente carregado. Então, eu vou colocar a arma aqui de novo. Eu vou colocar essa harpa celestial aqui. E vamos testar aqui quanto que ela vai dar de dano numa comp de eletricamente carregado. Lembrando que aqui é uma comp onde nós queremos tirar o máximo de desempenho do personagem. Então, eu vou usar a Fischl. Eu vou testar, inclusive, lá naquele boss mecânico, tá? Então, eu vou colocar aqui a Fischl. Deixa eu colocar o Chiquinho. Vou colocar aqui a Fischl. Cadê a Fischl? Meu pai entrou aqui no quarto. Aí, nós vamos pintar o quarto hoje. Aí, ele já tá no esquema que ele vai me avisar aqui. Ó, a tinta tá pronta. Então, olha aqui, ó. Eu vou pegar um bônus aqui de taxa de dano crítico. Esse teste aqui é só por efeito de conhecimento. E vocês vão ver quanto que a Fischl vai bater, tá? Ó. Ó. E a vida do boss vai derretendo, ó. Ela tá batendo 14k aqui, vocês estão vendo? Aqui, na verdade, o correto seria eu bater com a Sucrose, né? Ó. Aqui você já reposiciona o Corvo. Dá pra você deixar, basicamente, o tempo inteiro o Corvo batendo. Olha lá. E a vida do boss vai derretendo, tá? Essa é uma build que dá pra utilizar. Eu vou fazer de novo aqui. Acho que eu fiz bem mais ou menos. Vamos testar de novo. Essa mesma comp. Então, vamos aqui. Deixa eu já colocar o Chiquinho. Ó, Fischl. Eita, não resetou? Ih, não resetou, né? F. Vamos lá, ó. 17k. Vocês viram ali? 17k do Oz. Ó, 18k do Oz. Tão vendo ali, ó? 19, 500. Vocês estão vendo? Agora sim. Agora o teste ficou bacana, hein? Olha lá. Olha a vida do boss derretendo. Isso, uma comp só de sub-DPS, né? A galera fala, pô, sub-DPS não dá dano? Dá dano sim, ó. Ó, mais uma vez, pra vocês verem, ó. Então, eu coloco o Oz aqui. Já vou aqui e muda pra Fischl. Pra Sucrose e Dália, ó. Vamos ver se infunde raio. Não, infundiu água. Tudo bem. Ó. Acabou. Reposiciona ela. E vai, ó. Ó lá. Dando bastante dano, inclusive, né? Ó. Ó, acabou a ult da Fischl, porque nós tivemos que usar a parada. Ó. Você já tem o E de novo. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante. Você tem que ficar intercalando entre a ult da Fischl e a ultimate dela. Entendeu? Acabou o Oz. Basicamente, já vai ter voltado a sua ultimate. Você vai lá e ulta de novo. Beleza? Bom, pessoal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Não se esqueçam de deixar o seu like. Compartilhar e inscrever-se no canal. É muito importante a sua inscrição. Estamos quase, gente. No 100 mil. E eu preciso da tua inscrição. Dá uma olhadinha aí se você não é inscrito. Inscreva-se, deixa o like e compartilhe com seus amigos. Vejo vocês no próximo vídeo. E até a próxima.